a maioria, pelo menos aqui, está fazendo uma transição de uma vida onde trabalhava com um segmento, já tinha um histórico dentro desse segmento e talvez esteja indo para um segmento completamente novo ou complementar, que nem você está indo, você não está fazendo uma revolução, você está evoluindo o segmento e o tipo de dores e desejos que você está ajudando a galera a conquistar. Então, você tem uma escolha que seria a escolha de primeiro momento mais simples, que é você vender para as pessoas que já te consideravam uma autoridade, então você usar uma linguagem e usar estratégias para conseguir conectar com as pessoas que já te conheciam, enquanto você desenvolve uma nova autoridade com um público mais amplo, ou você realmente desvincular dessa comunidade e das pessoas que estavam lá, para um novo posicionamento, mas entendendo de maneira muito clara quais são as dores em comum que você consegue analisar de pessoas que você ajudava lá, mas que você queira ajudar agora num novo grupo de pessoas, porque a partir dessa dor, desses desafios, dessas dificuldades, desses medos, uma vez que você mapear muito bem, você pode começar a desenvolver estratégias para encontrar as pessoas que têm esses mesmos desafios, mas em outros públicos, e isso tem várias formas de você fazer, tem formas onde você vai falar sobre isso, e organicamente as pessoas vão entrar em contato com você, que aí é um caminho da produção de conteúdo, onde você vai começar a falar, postar, você vai começar a trazer questionamentos e gerar oportunidade de identificação para a pessoa falar, opa, o Sam está falando algo aí que conecta com o que eu estou vivendo agora, só que é um trabalho de longo prazo, porque produção de conteúdo é algo que, dependendo do seu esforço, da sua disponibilidade, da sua energia, pode vir mais rápido ou também pode demorar muito. Um outro caminho também é um caminho pago, que é o caminho do tráfego pago, onde você pode fazer publicidades para conectar com essa galera e trazer pessoas que não te conhecem para um funil de vendas, onde a pessoa vai ter alguns contatos com você até ter a oportunidade de comprar algo de você. Então, ambas as estratégias funcionam, as três até que eu falei aqui, vai depender do quanto você está afim de investir de tempo, dinheiro e aprendizado para dominar talvez expertise e conhecimentos que você ainda não tenha, principalmente na parte de pago, tráfego pago, anúncios, todo um novo mundo. Com certeza. Então, essa é a primeira reflexão que você tem que fazer, porque o mais fácil é você já falar com a galera que você falava antes, meio que apresentando uma nova oportunidade. E aí, eticamente, você tem que ver se tem um conflito muito grande ou não, se a pessoa pode ainda ter o contato, participar da comunidade, tudo, e com você vai ser algo complementar, que pode ser, eu acho que faz sentido pelo que você explicou, e dentro dessas primeiras pessoas, vamos dizer assim, que você consiga ter acordos e vender a sua mentoria, você vai poder criar depoimentos e histórico de confirmação desse novo método que você está desenvolvendo, porque você está trazendo novos aprendizados de expansão de consciência, desenvolvimento espiritual, diferentes da escola onde você fazia parte. E aí, vão ter outras pessoas falando, pô, o Sandro Corrente realmente me ajudou de tal, tal, tal forma, e isso daí vai ser muito importante para você começar a falar com pessoas que não te conhecem. Então, talvez seja interessante você fazer uma construção de negócio faseado, onde nesse primeiro momento você vai falar com aquelas pessoas mais próximas para validar o seu novo método, coletar depoimentos, e no segundo momento você vai ter mais ferramentas para convencer pessoas que nunca ouviram falar de você para seguir em frente contigo. E você pode trabalhar isso tudo de maneira bem simples, em termos de ferramenta mesmo, porque basicamente o seu grande poder e diferencial é a fala. Então, você tem que pensar em estratégias para que essa pessoa possa conversar com você o mais rápido possível, que é uma lógica de você talvez oferecer sessões experimentais gratuitas de 15, 30 minutos, uma hora, o que for, e dentro dessa sessão você gerar o máximo de valor para essa pessoa, e no final você falar se fizer sentido para você existe um programa de mentoria mais completo onde eu vou poder te acompanhar como eu te acompanhei agora durante 4, 5, 10 encontros, aí vai depender da transformação que você está se propondo a fazer aí do método, ou existe uma turma de uma mentoria em grupo que eu vou começar em tal data, então se você quiser entrar, está dessa forma, você pode vir também, enfim, fazer a venda no final dessa geração de valor para a pessoa, porque assim ela vai ver que você realmente tem algo único e de valor, porque você demonstrou para ela ali em tantos minutos, e já criou um sentimento de confiança e reciprocidade de falar, pô, o Sandro é um cara que me provou aqui que faz sentido seguir em frente, então você teria que criar uma estratégia para trazer o máximo de pessoas para esse tipo de conversa, e aí pode ser algo tão simples quanto você produzir conteúdos ou fazer anúncios levando a pessoa para um grupo do WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp você pode compartilhar alguns horários onde, ou levando direto para falar um a um com você pelo WhatsApp, para você marcar esse encontro com a pessoa e você vai ter tantos encontros na semana e desses encontros vão ser na verdade formas de você ir validando o seu método e também vão ser encontros de venda no final, onde você não tem que ficar com a cabeça de, pô, vou vender aqui, hahaha, não, você vai com a cabeça de tipo, vou gerar o máximo de valor, mas no final para a pessoa continuar tendo esse tipo de troca, está aqui a proposta, então pode ser tão simples assim, aí você pode, óbvio, deixar o funil muito mais elaborado, você pode trazer muito mais elementos, mas no começo é isso, então se você se comprometer no primeiro mês fazer, sei lá, 20 encontros desse, eu te garanto que você vai ter algumas vendas, tá? Legal. Statisticamente, a gente está falando aí de a cada 20 pessoas que você conversar, vamos dizer que você venda uma, a gente está falando aí de 5% de conversão, né? Então, você vai descobrir, mas de repente você vai vender para 5%, então você vai ver que vai ter 25% de conversão, e aí você começou a trazer uma, uma inteligência de funil, e você sabe para cada 10 pessoas que entram nesse funil, você vai vender para 2 pessoas e meio, né? Se você tiver o 25% e vendendo isso, vamos dizer que a sua mentoria custe mil reais, eu vou vender 2.500 reais. Então, para eu ter 2.500 reais, eu preciso mandar 10 pessoas para falarem comigo num a um pelo Zoom, aqui. E aí você vai criando essa lógica por detrás para você planejar, pô, quero ter um salário de 10 mil reais com esse projeto, então eu preciso fazer 40 conversas dessas por mês, e assim vai, né? A lógica. Então, para começar, isso pode ser uma boa opção, e aí depois você vai automatizando coisas, Você vai trazendo uma sequência de e-mail ou outras coisas que podem vir num segundo momento, mas no início, eu acho que isso daí pode fazer sentido e você vai conhecer mais as pessoas, conhecer mais as dores do que elas estão passando e fazer o que você já faz muito bem, que é ouvir e aconselhar e orientar, né? Então, acho que pode ser um caminho interessante. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzara costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito.